Espera aí, o que vocês dois estão vendo aí? Gelo no mar! Ah não, não é possível! Ó, ó! Ave! Gente do céu, está muito gelado isso aqui! Olha as ondas lá! Bem-vindos de volta ao canal dessa família que mora a bordo há nove anos! Ficar um tempo nessas latitudes está sendo uma experiência! As estações do ano são bem definidas, no verão é realmente quente! Estou estando no sol aqui, quem disse que não faz calor? No outono você vê as folhas caindo, as cores mudando, a luz angulando, deixando tudo muito bonito! Aí no inverno você sente falta da luz e te faz ficar muito mais introspectivo! E você tem que se preparar para sair para fora, porque a bermuda e o chinelo de sempre não funcionam mais! Confesso que tentei algumas vezes! Quando de noite eu vi algum cabo batendo e pensava, só vou lá fora rapidinho amarrar! E voltava correndo, sem entender bem como podia ser tão gelado! E aí? 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 ali ó conta o que você acabou de me contar. Conseguimos, encaixamos o motor. Incrível, incrível. A história tá quase no finalmente? Tá quase no finalmente? Algum vazamento? Não. Não? Tá funcionando muito bem? Tá funcionando muito bem. A única coisa estranha que tá acontecendo é que não tá enchendo de água aqui, ó. O que que é aí? É água do motor. Eita. Eu boto água aqui e ela vai embora. Pra onde tá indo? Tá funcionando muito bem? Tá funcionando muito bem, tá funcionando muito bem. Alguma palavra? Nada? Aparentemente era um resquício de óleo que tava lá, que quase meu coração, meu olho caiu da cara. Porque você só tá falando que talvez não seja nada. É, só veio a minha agulha. Pera aí. O que que vocês dois tão vendo aí? Gelo ou não é? Ah não, não para, não é possível. Ó. 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 Ave. 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 Joga a sua pedra agora, Catarina. Olha, nem furou. Deixa eu tentar. Não vai perder, hein? Que legal. Se você for em cima, você morre congelado. Hipotermia em alguns segundos. Que legal. Eu falei que essa noite tava muito mais frio. Ó. Não nasceu uma craquinha, nada. Uma ostrinha, nada, 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 ó. Que beleza. E aí, Catarina? Você achou aquilo ali? O croque? É, mas você não quis pegar da minha mão? Agora vamos lá guardar juntos, vem. Eu vou te mostrar, vem aqui. Gente, olha isso que aconteceu na gaiuta. As gaiutas tão congeladas. Vai precisar ver se os pires não congelaram também, antes de descer, como a gente for descer. Vem, eu quero que os pires estivessem congelados. Para, Catarina, se não é uma boa coisa. Gente, tá congelado, é gelo que tá no mar. Vai, o mar tá congelado. Vem, vem ver. Não, Gustavo. É um lugar que tá baixo. Vem ver. Vem, vem ver. Vem, 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 vem. Pronto. Olha Lalice vermelho pra Catarina. Ya. Saímos para testar o barco, e aí pa? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.